Bebedouros e banheiros quebrados e muito mato. Moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, reclamam da falta de manutenção dos equipamentos em parques da região. O mato alto a perder de vista fica às margens de um córrego dentro do Parque Linear Rio Verde, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A falta de manutenção também pode ser vista na quadra de esportes. A trave está velha e enferrujada. Dos antigos bebedouros, restaram só as bases de concreto. As torneiras foram furtadas e não foram repostas. No gramado, restos de pipas, já que o descampado virou um ponte para as crianças. Os moradores aqui do entorno até comentaram conosco em relação aos transtornos dessa situação, que é o habitual. Infelizmente, rato, barata, insetos. Oficialmente, o parque fecha às sete horas da noite. Mas o problema é que alguns moradores reclamam que, mesmo depois do fechamento, à noite e até de madrugada, usuários de drogas acabam entrando aqui no local. E esses usuários entram no parque através de espaços como esse, buracos feitos na própria grade de metal. O Fernando confirma a presença dos dependentes químicos e reclama de insegurança. A gente observa claramente que aqui é um ponto de comércio e utilização de entorpecentes. É nítido isso. Você passar algumas horas passeando aqui no parque, você vê claramente isso, né? Outro parque da Zona Leste é o Raul Seixas, também em Itaquera. Por aqui, a situação, no geral, até que é boa. Tem o Wi-Fi da prefeitura, que estava funcionando, e no parquinho infantil, a grama está limpa. Bem diferente de um ano atrás, quando o Matagal cercava os brinquedos do playground. O ponto negativo ficou com os banheiros. Dois estavam interditados. E nos que estavam abertos, situação precária. Portas depredadas, sem maçaneta e sem o básico que se espera de um banheiro público. Papel higiênico. Quem mora perto ainda tudo bem, mas quem não mora é difícil, porque as crianças também precisam ir, se limpar, não tem tranca. Precisa dar uma melhorada, né? Ali perto, o Parque do Carmo também está bem preservado. Grama cortada e caminhos limpos. Muito diferente de um ano atrás, quando o Jornal da Gazeta esteve aqui e mostrou o abandono, a sujeira e a falta de zeladoria por toda parte. Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informa que nos parques Linear e Rio Verde, a equipe de vigilância é composta por dois vigilantes diurnos e um noturno. Já no Parque Raul Seixas, a equipe é composta por dois vigilantes no período da manhã e da noite. A Secretaria informou também que a roçagem dos dois parques foi feita no mês de maio. A Secretaria disse que vai fazer estudos para viabilizar as demandas de manutenção apontadas pela reportagem.